Nosso super Super-homem, super Super-preocupado Super-apressado Super-entendido Super-informado Comprar só Em supermercado É super-servido Super-atendido Super-badalado Está super-empregado Com um super-ordenado Sempre super-superado Por um orçamento Super-estourado É um super-convencido Super-iludido Super-poluído Super-enganado O nosso super-homem É O nosso super-homem É O nosso super-homem É O nosso super-homem está Um Amém